Aquela casinha tosca lá na colina, coberta de sentimento e cheirando a flor Não tem nenhuma pintura, só tem saudade E todos sabem que a saudade não tem cor Em ritmo de Guarânia, de Berenice a Zamburja, por título A Cor da Saudade Vem da cidade de Jabuticaba, palco do quarto canto do barril da canção gaúcha Samira Alonja Cortese Duarte Aquela casinha tosca lá na campina Coberta de sentimento e cheirando a flor Não tem nenhuma pintura, só tem saudade E todos sabem que a saudade não tem cor Seu teto já abrigou dois apaixonados Morava felicidade em seu interior Agora só tem tristeza por todo lado E nas paredes perdidas frases de amor Casinha tosca quando me lembro do meu passado Chego juntinho e choro abraçado Nesta saudade que não tem fim E quando chove sento no chão e fico te olhando O teu telhado também chorando O teu telhado também chorando A dor que mora dentro de mim Seu teto já abrigou dois apaixonados Morava felicidade em seu interior Agora só tem tristeza por todo lado E nas paredes perdidas frases de amor Casinha tosca quando me lembro Casinha tosca quando me lembro do meu passado Chego juntinho e choro abraçado Nesta saudade que não tem fim E quando chove sento no chão e fico te olhando O teu telhado também chorando A dor que mora dentro de mim Casinha tosca quando me lembro Casinha tosca quando me lembro do meu passado Chego juntinho e choro abraçado Nesta saudade que não tem fim E quando chove sento no chão e fico te olhando O teu telhado também chorando A dor que mora dentro de mim Muito obrigada